Ele sabe o que mudar e o que vai continuar Que ainda há muito pra ser feito Que campo grande espera mais do seu prefeito Por isso eu sou da Goberto Ele faz o que fala, ele sabe o que faz Já provou que é capaz, ele chega na frente Vai olhar muito mais pela gente Faz de tranquilidade para a nossa cidade Voto certo, meu prefeito é da Goberto Tudo vai ser melhor, tudo vai dar certo É campo grande do meu jeito, 12 é meu prefeito 12 é da Goberto Tudo vai ser melhor, tudo vai dar certo É campo grande do meu jeito, 12 é meu prefeito 12 é da Goberto Tudo vai ser melhor, tudo vai dar certo É campo grande do meu jeito, hoje é meu prefeito, hoje é da Goberto Tudo vai ser melhor, tudo vai dar certo É campo grande do meu jeito, hoje é meu prefeito, hoje é da Goberto Tudo vai ser melhor, tudo vai dar certo É campo grande do meu jeito, hoje é meu prefeito, hoje é da Goberto